Vamos falar agora a respeito do Partido Novo. O Partido Novo tem uma maneira diferente de fazer a escolha dos seus candidatos e pré-candidatos. Lídia Breto e Fernando Rocha sabem muito bem disso. Ao invés dos diálogos, dos acordos, dos entendimentos políticos, há uma avaliação técnica. Escolhe-se candidato pela capacidade que eles demonstram a uma comissão de fazer a gestão. Um jeito diferente de fazer a filiação dos membros e a escolha dos candidatos e pré-candidatos. E o partido tinha a intenção de ter candidatura à Prefeitura de Teresina em 2020. Esse plano continua, sim ou não? É o que nós vamos falar agora com o presidente do partido, o doutor Wallace, que está aqui conosco. Você que participa com a gente, Lídia Breto também, continua para a participação. Doutor, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Bom, o Partido Novo fez todo o processo seletivo, ele foi concluído, como é que vocês conduziram isso? No processo seletivo, nós tivemos oito inscritos na primeira fase, dois na segunda fase e apenas um na terceira fase. Eram pessoas que queriam ser candidatos a prefeito de Teresina? Exatamente. Eram filiados ou não? Filiados. Filiados, já. A filiação nesse nosso processo seletivo, ela acontece durante o processo seletivo. Então, nós estávamos com esse um candidato na terceira fase, infelizmente, por um motivo de foro íntimo, ele resolveu não disputar mais esse processo seletivo. Era o doutor Leonardo Luiz. Exatamente, doutor Leonardo Luiz. Exatamente. Como o nosso partido escolhe apenas por processo seletivo, o processo seletivo finalizou em outubro, então nós não temos previsão de ter outro processo seletivo para a Prefeitura de Teresina. No momento, hoje, nós iremos participar apenas com os nossos candidatos a vereador. O processo seletivo de vereador está aberto até o dia 1º de março, já temos 12 inscritos, daqui para lá ainda teremos vários outros inscritos, então nós temos tempo ainda para a prescrição no processo seletivo de vereador e vamos participar apenas com os nossos candidatos a vereador. O fato de não ter um candidato a prefeito não dificulta o projeto político do novo? Com certeza absoluta. E digo mais, em 2016, São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, ela participou da eleição sem candidato a prefeito. Belo Horizonte, sem candidato a prefeito, isso, várias cidades já passaram por isso. Nós temos nossos princípios e valores e somos tão fiéis aos nossos princípios e valores que nós vamos seguir o rito do nosso partido. Então, o que o novo está passando não é novo. Não é novo. Não é novo. Já tem, já aconteceu em outro sentido. Exatamente, exatamente. E lembrando que em Minas Gerais vocês não conseguiram indicar o candidato a prefeito de Belo Horizonte, mas depois tiveram êxito na disputa majoritária. Ou seja, nós mostramos com exemplo, lá em Belo Horizonte nós conseguimos eleger um candidato a vereador. Esse candidato a vereador fez um trabalho excelente, que é o Matheus Simões. E logo em 2018 conseguimos eleger o candidato a governador, que foi o Romeu Zema. Ou seja, comprovando que a maneira do novo de fazer política, ela veio para revolucionar, é diferente mesmo. Então, tem vários empecilhos, mas aquele que passa por todo esse processo, ele está capacitado, está apto a ser o nosso candidato. Agora, doutor, existe uma, nitidamente, uma autorização legal para que o novo, por exemplo, indique um candidato até o dia das convenções. A lei permite. Isso contraria o Estatuto do Partido? Vocês vão abrir mão desse critério mais técnico para tentar garantir uma participação política? Como é que vocês vão conduzir isso em diálogo com o Nacional? Provavelmente, vamos seguir exatamente as outras cidades que estão sem candidato a prefeito. Não é só Terezinha que vai participar sem candidato a prefeito. Provavelmente, Fortaleza também vai participar sem candidato a prefeito. Então, nós vamos seguir a recomendação do partido, do processo seletivo, que é muito importante para a gente saber se o nosso candidato, ele comunga com nossos princípios e valores ou não. Então, essa velha política, ela está com os dias contados. Estamos trazendo um novo jeito de fazer política. Você pode até escolher qualquer candidato a vereador do novo, porque você tem certeza absoluta que ele passou por um processo seletivo. A Lídia Brito, do cidadeverde.com, tem perguntas também. Lídia? Boa tarde. O novo não vai ter um candidato a prefeito de Terezinha, mas o partido fez um processo, um processo seletivo, vamos chamar assim, para ir lançar candidatos a vereadores na Câmara de Terezinha. Eu queria que o senhor falasse como foi a adesão a esse processo seletivo e como está o processo de formação dessa chapa proporcional do novo. Esse processo seletivo para vereador ainda está em curso. São várias etapas, tem etapa de prova mesmo, etapa de vídeo para a gente testar a comunicação, entrevista com o candidato. Ou seja, são diversas fases. E nós estamos avaliando os candidatos a vereador em todo o Brasil. Então, realmente, é um trabalho bem grande, avaliando todos esses postulantes e o processo ainda está em curso. E todo o Brasil como? Eu, por exemplo, posso ser um avaliador de um postulante a vereador da cidade de São Paulo. Eu posso ser um avaliador deles. Eu queria fazer uma pergunta em cima do que o senhor disse aí, dos critérios. Capacidade de comunicação. Isso em que implica em ser melhor ou pior vereador? Isso implica totalmente. Não só a capacidade de comunicação. O processo seletivo tem uma parte, que é uma prova, para saber se ele entende o que é que o vereador faz. Ou seja, seria uma prova realmente escrita, verdadeira ou falsa. A segunda parte da prova, saber se ele entende o que é o Partido Novo, princípios e valores, a história do partido, seria também verdadeira ou falsa. Outra parte é que ele concorda totalmente, concorda parcialmente, discorda totalmente, para a gente ter uma ideia do posicionamento político desse nosso postulante. E tem uma fase, sim, da parte do vídeo, para saber se ele tem uma capacidade de comunicação. A gente quer que o nosso postulante, nosso candidato a vereador, ele consiga se comunicar com o seu eleitor, ele consiga ir numa tribuna também se comunicar adequadamente. Se ele não tiver uma capacidade de comunicação, então isso daí vai, com certeza, afetar o seu andamento na Câmara Municipal. Questão ideológica. Ele precisa se enquadrar em que pensamento ideológico? Isso, claro, deve ter muito peso, porque o Novo é um partido de direito, um partido liberal. Como é que vocês têm conversado com esses postulantes sobre isso? Obedido isso? Eu prefiro nem colocar o Novo nesse negócio de direita, esquerda, eu prefiro não colocar dentro disso, eu prefiro colocar o Novo como um partido que ele é contra as velhas práticas. Como, por exemplo, a gente pode citar que a gente tem deputado aqui em Teresina que é presidente da Câmara há quantos anos? Eu acho totalmente isso errado. É um carreirismo político e ele está como presidente da Câmara há vários anos. Um deputado, um vereador? Um deputado na Câmara Estadual, na Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa. Exatamente. Nós temos também na Câmara Municipal Teresina, nós temos vereadores que estão aí há vários anos, então é um carreirismo político. Com esse carreirismo político, isso acaba acontecendo o poder pelo poder, a troca de favores para se manter no poder. O Novo é totalmente contra isso. Mas a gente tem posições do Novo, como, por exemplo, a defesa do mercado, a desregulamentação do mercado de trabalho, que são posições ideológicas consideradas ultraliberais, portanto, de direita. Na realidade, eu não posso citar isso aí como de direita. Se você colocar no espectro, a gente não tem uma linha do direito e esquerdo. E também não como ultraliberal, se for pegar na parte ideológica. Ou é liberal ou não é liberal. Nesse formato, a gente defende o quê? Como é que eu prefiro falar com relação ao Partido Novo? É aquele partido que ele prefere desregulamentar mesmo, ele prefere desburocratizar, prefere gerar mais empregos. Então, seria um meio da gente avaliar melhor o Partido Novo. É um partido que a gente busca um poder menor do Estado, um poder menor do governo e um poder maior do cidadão. Ele tem um poder maior de escolha. Então, a gente defende que o Novo deve ter a base. O que deve ser forte? A saúde, educação e segurança. Esse é o tripé do Novo. Enquanto isso, as outras áreas, o cidadão tem que ter uma liberdade maior. Então, tem que ter um empreendedorismo, tem que ter uma geração de empregos. O que a gente está observando, Teresina, por exemplo, nesse ano agora, 2019, ela perdeu empregos, perdeu vagas de empregos durante o ano. Enquanto que as outras cidades do Brasil, as outras capitais, estavam ganhando vagas de emprego. Então, nós estamos na contramão do resto do Brasil. Apesar da proposta do Novo, da ideia de romper com a velha política, como costuma dizer os próprios integrantes do partido, a adesão foi considerada ruim. Afinal de contas, foram 12 candidatos a vereadores até aqui. O limite é 44, 8 candidatos a prefeito. O que foi escolhido desistiu. Não existe ainda uma ideia, um entendimento de que não há uma adesão popular a esse perfil? A ideia que a gente pode tirar disso, a reflexão que a gente pode tirar disso, é que é difícil escolher pessoas boas, elas estão aí, elas estão comprometidas, elas têm interesse, mas é difícil essa exposição, essa exposição para colocar seu nome para ser candidato. O Novo cresceu bastante aqui no Piauí. Nós temos 350 filiados no Piauí, 230 filiados em Teresina. Tem uma boa aceitação, mas na hora dessa aceitação, a pessoa passar da aceitação para expor o nome, aí é um grande trabalho. Exposição pública, vida pública, então tem toda essa barreira. Não é um número grande de filiados, né? Mas para o Partido Novo é um número considerável. Nós tínhamos em 2018, dois anos atrás, 20 filiados no Estado todo. Temos agora 350. Esse ano provavelmente vai crescer muito mais, ano de eleição, então a tendência é que esse ano aumente muito mais. Nesse sentido, há uma dificuldade, por exemplo, de que o discurso chegue pela própria dificuldade, em função de não ter uma candidatura majoritária. Isso dificulta um pouco essa construção. Isso, isso daí é uma realidade, né? Quem tem candidatura majoritária tem tempo maior TV, tem debate a mais, mas só que isso daí não impossibilita. Fica um trabalho mais difícil, sim, mas nós gostamos de trabalho. Então nós vamos atrás, sim, de eleger os nossos postulantes, nossos candidatos a vereador. Eu quero agradecer ao senhor, doutor Wallace. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Eu que agradeço. Obrigado por participar com a gente, presidente do Partido Novo, falando a respeito da situação do partido para as eleições deste ano. Obrigado. Obrigado.